A Lu, minha companheira, que está em casa, porque o pai dela está lá em casa conosco, porque a gente acabou perdendo a mãe dela. E ela foi estender uma roupa, foi sair na rua lá, que era o costume dela, na madrugada às vezes mesmo, sair. E ela acabou dando um infarto fulminante, faleceu, caiu ali mesmo, ficou ali, entendeu? Chegamos lá, Flávio, eu pude deparar com um descaso impressionante dos órgãos governamentais com relação ao falecimento de uma pessoa nesse sentido. O corpo de bombeiro chegou lá e disse, ela faleceu, não tem o que eu fazer, eu não posso fazer nada. Tudo bem, o corpo de bombeiro falou, tal, foi embora. Ficou a polícia militar, que era obrigada a dar a guarda ali, ela tinha que dar a guarda para saber o fato real da morte. E veio, aí veio quem esteve lá. Corpo de bombeiros, polícia militar, polícia civil, polícia técnica, Instituto Geral de Perícia, um outro órgão novo lá que... Serviço de Verificação de Óbito. Sete. Serviço de Verificação de Óbito, não é? Exatamente, SVO. Esteve lá também. Cara, aquilo me revoltou, cara. Me revoltou de uma forma, ver o corpo dela estendido ali e o seu Ita, que era o esposo dela. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, ele estava abalado, severamente abalado com uma situação daquela, entendeu? E aí me chegam lá, quatro horas, cinco horas da manhã, seis horas da manhã, chegou a perícia até. Aí disseram, não, mas é porque nós atendemos a região. Tá, mas tudo bem, mas então, por que que quando a polícia militar ligou, não disseram, olha, nós estamos aqui atendendo um caso? Ninguém falou isso. Ninguém falou isso, entendeu? Então, quer dizer, foi um descaso. Eu interpelei com uma pessoa que é minha conhecida, na polícia civil, que foi lá, bem conhecida a minha. Eu perguntei para ele, mas para aí, cara, onde é que vocês estavam? Não, é porque nós atendemos. Então, mas você atende a região, que região, que bagunça é essa? Que situação é essa? Que uma pessoa fica estendida aqui, está ali estendida e ninguém dá bola. É um descaso, uma falta de respeito. Uma pessoa que viveu 80 anos, criou filhos, criou coisas, contribuiu para a sociedade, entendeu? Eu fiquei chocado, nós ficamos chocados, todos. Foi um descaso, assim, impressionante.